Salve pessoal, amigas e amigos do canal Amil por Hora com Rodrigo Matalha, estamos chegando nesta sexta-feira, como sempre é o dia de Miniscule História, onde a gente sempre traz um veículo, seja em duas ou quatro rodas do esporte a motor do Brasil e do mundo, que tenha uma história, que tenha um significado para a gente lembrar uma marca, para a gente lembrar um piloto, para a gente lembrar um feito histórico e hoje a gente traz um daqueles bem especiais. Antes disso, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, maratone todos os episódios de Miniscule História, todos os nossos TBTs, todo o nosso conteúdo, todas as nossas lives, as breaking news, as confusões, os paranauês do automobilismo e ajudem o Amil por Hora a crescer, nós já temos mais de 13 mil inscritos, mais de um milhão de acessos, o Amil por Hora está se tornando um canal cada vez mais relevante na área do automobilismo e é claro que a gente quer que o algoritmo do YouTube entenda isso mais e mais e mais, para a gente ter mais e mais inscritos também e para a gente poder mostrar carros como esse que a gente apresenta nessa sexta-feira, esse é o modelo histórico de um fabricante que chegou à Fórmula 1, que botou os dois pés na porta na Fórmula Indy, mas que já não está mais entre nós há praticamente 20 anos, eu falo da Reina Motorsport, Reina Motorsport ou Reina Racing Cars, de Adrian Reina, fundada em 73, há portanto 50 anos e que nas divisões de base e também na Fórmula Indy ganhou praticamente tudo o que disputou, eu diria praticamente tudo mesmo, sem tirar nem pôr, ela foi uma marca vitoriosa nas mais diferentes categorias, foi responsável por fazer Fórmula 4, ter a propriedade intelectual desses carros adquirida por Joel Queiroz para fazer Fórmula Fiat e Fórmula 4 no Brasil, nos anos 80, carro de Fórmula 3, Fórmula 3000 e Fórmula Nippon que são congêneres, a Fórmula Nippon caminhando sozinha, Fórmula Atlantique nos Estados Unidos, Fórmula Indy, Fórmula 1 em três oportunidades, é bom lembrar esporte protótipo, quer dizer, a Reina foi uma potência e o carro dessa sexta-feira é um desses modelos, dessa potência que foi a Reina Racing Cars, que foi o modelo 89D de Fórmula 3000 que recebia diferentes motorizações, Cosworth, Buggen e Judd e que deu a jalesia, o campeonato daquela categoria em 1989, um ano depois exatamente de a Reina ter entrado e ganhado o campeonato de 88 com o Roberto Pupo Moreno. Cabe lembrar que a história do Reina como engenheiro é precursora, é antever esse período em que ele se torna construtor. Em 82, por exemplo, o Adrian Reina era engenheiro do Raul Boesel na equipe Morty Engineering de Fórmula 1, que então era supervisionada por John McDonnell, o antigo dono da RAM, o John McDonnell era o dono da March e o Adrian Reina era o engenheiro de pista do Raul Boesel. Então, o Raul conhecia bem o trabalho do Adrian Reina que em 83 inicia os trabalhos como construtor na Fórmula 4 2000, que era um certame que o Maurício Gujomin e o Maurício Sandro Sala foram correr em 1984 e em simultâneo aqui no Brasil havia carros Fórmula Fiat e Fórmula 4 importados, o gabarito por Joel Queiroz. Ele importou esse gabarito, fez o J.K. Reina e aí foi uma febre aqui no Brasil. Foi um carro que revolucionou junto com o Bufatão, que também passou a ser muito usado na Fórmula 4 quando acabou a Fórmula 2 Brasil. E, posteriormente, a Fórmula 2 Sul-Americana vira a Fórmula 3 e os Reina de Fórmula 3, os 863, 873 e 883 vieram para o Brasil e ganharam corridas aqui, como passaram a ganhar corridas também na Fórmula 3, para onde a Reina de migraria como construtor em 85, porque, a partir daquele ano, os carros asa foram abolidos na Fórmula 3 e vieram os carros com os chamados flat bottom, com laterais assimétricas, uma mais alta que a outra. E a Reina foi muito inventiva, com um aerofólio, inclusive, cujos carros possuíram, os de 86, 87, basicamente, que carenava toda a traseira e o aerofólio tinha quase um formato de banana. E eram carros super competitivos, como foi provado em várias competições de Fórmula 3, mundo afora, nos anos 80. E aí, a Reina dá passos, tenta dar seus primeiros passos rumo à Fórmula 1 e também à Fórmula 3000, onde ganha com o Roberto Moreno num carro completamente pelado de patrocínios, por uma equipe minúscula chamada Bromley Motorsport, cujo engenheiro de pista era um tal de Gary Anderson, que depois seria desenhista na própria Fórmula 1, na Jordan, principalmente. E a Reina se associa à Rory Birne, que estava afastado da Benetton, com a chegada de John Barnard como diretor técnico para a temporada de 1990. Já em 1989, na verdade, o John chegara. Então, o Rory Birne entra no projeto da Reina de Racing Cars para fazer o primeiro Fórmula 1 daquela marca, mas o dinheiro não entra. Praticamente, eles conseguem fazer uma estrutura, mas todo o dinheiro é investido nessa estrutura, que é a Enstone, que depois a Benetton absorve com o dinheiro recebido na contratação de Michael Schumacher pela equipe das Cores Unidas, e aí eles passam de Whitney, onde era o centro da Toleman, uma oficina mais modesta, para as instalações da Reina, que hoje pertencem à equipe Alpine. Alpine está lá. Já foi Lotto, já foi a própria Renault várias vezes, e agora é Alpine. Então, foi uma herança desse primeiro projeto natimorto da Reina, que depois se envolveria com a Danse, com o projeto de Claude Galopan, o carro foi desenvolvido, foi construído pela Reina Racing Cars, mas não deu certo. E depois a própria Reina, com a associação da British American Tobacco, é ela quem faz os primeiros carros da BAR, que depois acabam sendo feitos pela Dallara, e aí a Reina sai de Senna, mas isso já nos anos 2000. E a Reina, além do sucesso que ela conquista na Fórmula 3000 e na Sossimilar, na Fórmula Nippon, além da Fórmula 13, onde ela é competitiva até mais ou menos meados dos anos 90, lá por 92, 93, ela começa a perder espaço para a Dallara, que conquista um padrão de excelência com seus modelos de Fórmula 13, domina o mercado mundial daquela categoria, a Reina já estava fazendo o mesmo, subjugando a Marti e a Lola na Fórmula 3000, e ela passa a ser concorrente da Lola na Fórmula Indy com a insolvência da Marti. A Lola e a Penske se degladiavam na Indy, e aí a Reina adianta com os dois pés na porta, na kart em 1994, e ganha na estreia com o Michael Andretti em Surfers Paradise, na Austrália. E a Reina torna-se, então, uma marca de muito peso também nos Estados Unidos. Mas a companhia passa a não respirar ares muito saudáveis da virada da década, quando a Reina também já começava a investir nos modelos esporte protótipo. Ela fez o Reina 2KQ para a classe LMP 675 antecessora da LMP 2, e fez o 01KQ para a divisão LMP 900, que era o equivalente à LMP 1, hoje a Hypercar, hoje você chama de Hypercar, o que era a LMP 900, e posteriormente a LMP 1 900, por conta do peso mínimo dos protótipos, que era de 900 kg. E aí as divisões Reina, tanto a de Endurance quanto a da Kati e a outra de Fabrico de Carros, elas acabam sendo desmembradas. A Delta pega o spoiler da Reina, faz inclusive os carros da GP Masters, que foi um certame para veteranos ex-Fórmula 1, que durou pouquíssimo, que foi até uma sensação quando teve provas transmitidas, que o Mansell correu, que o Emerson correu, Ed Stieb, a Pia Luiz de Martini, René Arnoux, Jacques Laffitte, Ricardo Patrese e tantos outros pilotos. Alguns em atividade, outros não, naquela época. A divisão de Endurance acabou sendo parte passada a Kirol Salter e parte a Demblavis, que depois repassaria para a Zaytec Motorsport, a propriedade intelectual de Fabrico desse chassis. E também a divisão de Fórmula Indy, a divisão da Champ Car, acabaria na mão de Derek Walker, porque a Walker Racing acabou ficando com o espólio, até que os modelos Reynard foram praticamente tirados do mapa, lá por 2005, 2006, quando foi feita a transição para os modelos Panos, que foram os últimos modelos da Champ Car, até a extinção deste campeonato, que acabaria fundindo outra vez com a IndyCar do Tony George. E hoje é a Fórmula Indy gerida por Roger Penske, que tem modelos da Lara e tudo mais. Mas a Reynard, ela deixou de existir como nome, como companhia, em 2003, embora os seus produtos permanecessem nas pistas por mais tempo. O modelo 89D, que vocês estão vendo nessas fotos que eu estou mostrando agora, nas cores da equipe é de Jordan Racing, guiado primeiro por Martin Donnery no carro 3, e por Jean Lezy no carro 4, e depois por Rika Heidel, que sucedeu o Alesi, que foi campeão da Fórmula 3000, em paralelo com a sua primeira participação na Fórmula 1 pela equipe T-Hill, esse carro é construído com toda a tecnologia necessária para um carro de competição ser rápido, veloz e super competitivo, como ele era. Composto de fibra de carbono e Kevlar, na sua construção. E suspensões basicamente inspiradas em carros de Fórmula 1, com toda a estrutura de monoposto. Um carro com motor Mugen Honda de 490 cavalos, com pneus Avon, que vocês percebem aí nessas imagens, tem até o detalhe do giz, no pneu traseiro desse modelo Reynard, que a gente está apresentando aqui. E você não pode deixar de mandar a sua miniatura aqui para o canal 1.000 por hora. Manda no e-mail que está aqui no descritivo do vídeo, tá? Manda em posição deitada, tudo bonitinho, foto em alta, para a gente poder fazer aqui, mostrar esses carros para vocês, contar um pouco da história. E hoje a gente contou a história da Reynard, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e também dessa miniatura, o Reynard 89D, que foi o sucessor do 88D, com que Roberto Pupo Moreno sagrou-se campeão da Fórmula 3000 Internacional em 88. Foi o carro do título do Gillesinho 89. A versão 91 seria do título do Cristiano da Mata, do Cristiano Fittipaulo, desculpem, Ricardo Rossetti teria vitórias com os sucessores, Tarso Marques também, muitos pilotos brasileiros, Guiara, modelos Reynard, tanto na Fórmula Indy, Gil de Ferran, inclusive, foi um, Maurício Gujalmin, tantos outros, né? E na própria Fórmula 3000, logicamente, na Fórmula 3 também, nem se fala, a gente teve uma dezena de pilotos brasileiros, argentinos e tantos outros, andando de Reynard aqui na América do Sul. Minis com História volta na próxima sexta-feira, aqui no Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar. Combinado? Tchau, pessoal. Até a próxima. Bom final de semana a todas. Bom final de semana a todos. Fui. Tchau, 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 Obrigado.